Sem microfone, né? Não, mas gente, aqui eu acho que somos todos iguais, amigos, companheiros, colegas, engenheiros, arquitetos, hoje periadores e o nosso querido presidente aqui, que eu tenho que parabenizar por todo o empenho e a abertura dessa casa. Essa casa foi aberta para os engenheiros e arquitetos pela primeira vez no município de São Paulo e tem nos apoiado de uma forma incondicional em tudo que nós realizamos, nas passeatas, nas greves, nas mobilizações, nas faixas, na condução. Também quero agradecer, além do presidente Murilo, ao incansável que se tornou um grande amigo hoje, o Carlão. Merecido mesmo, nos colocou, nos aglutinou, nos dá aulas de comportamento cívico, moral, moral sim senhor, dentro do sindicato. Pela primeira vez isso está acontecendo no município de São Paulo. Efetivamente, nós somos vencedores. Efetivamente, nós doamos o sangue pela categoria e depois fomos doar o sangue para no mínimo, para 230 pessoas. Estão de parabéns. Efetivamente, isso foi emocionante. O dia todo lá, não só engenheiros e arquitetos foram. Inclusive, foram familiares de engenheiros e arquitetos até o final da semana. No próprio sábado teve gente lá, minha filha foi doar sangue. Então, onde sim, uma participação efetiva da categoria, onde beneficiou, realmente, vários e vários doentes. Palavras, tanto da Chetia de Intermagem, como do próprio médico diretor do Hemocentro de São Paulo. Esse sindicato formou, está formando pessoas, engenheiros, arquitetos, que vão tentar levar para toda a categoria algo que nunca tinha sido conquistado. Nós somos um grande exemplo. A primeira coisa são os oito e meio salários mínimos profissionais. Isso é uma conquista. A outra conquista é uma categoria, voltar a termos a categoria de engenheiros e arquitetos. E nós não queremos, William Doutor, ser analistas. Onde um projeto que foi encaminhado, se coloca qualquer área técnica que seja voltada para desenvolvimento urbano, tem que ir para o nosso projeto. Nós saímos de um projeto desse tipo. Nós brigamos um ano para sair. Então, acho que agora, no mínimo, a municipalidade, o prefeito, deveria ter o mínimo pensado, antes de não andar, ao descrito analista de desenvolvimento urbano. E ainda pior, se vocês lerem o projeto, não há considerações para a área de engenharia e arquitetura dentro desse projeto. Esse é o pior de tudo. Então, nós somos analistas de qualquer coisa. Nós poderemos hoje, nessa formatação enviada, nós poderemos sim analisar a saúde. Que não está especificado no projeto, a nossa função. Nem nisso tiveram cuidado de fazer. E isso é muito preocupante. O Moreno me chamou a atenção, antes de eu entrar aqui, porque eu gosto de falar demais. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. E lembrando só, lembrando só, com mais uma coisa. Só mais uma. Quem aqui gostaria, que não é, lógico, funcionário público, tá? O município de São Paulo. Quem aqui gostaria de ter o seu salário reduzido em sete anos, em 60%, conforme o índice de IPCA? É esse o nosso grande problema. Nós não conseguimos mais manter as nossas casas. Então, nós não estaríamos pedindo aumento. Coisa que é uma briga sindical, sim, aumento. Nós somos só tão pedidos, somente estamos agora, nesse momento, pedindo reajustos do nosso salário. Reposição. Mais nada. Gente, obrigado. Obrigado. Obrigada.